Blunder, nós temos novas informações. Novas informações? Sim, em relação àquele meteorito. Nós vimos ele cair em algum lugar por aqui. Oh, um meteorito? Honestamente, Foley, nós dois sabíamos que na verdade aquilo era um alien. Um OVNI mais precisamente. Dá um tempo, Blunder. Você quer ouvir o que eu tenho a dizer ou não? Claro, o que foi? Uma nova testemunha apareceu. Aparentemente, o que é que tenha feito aquela cratera, caiu em algum lugar por aqui. Antes de ter caído, ela desceu em algum lugar. Incrível! What? Só eu que tô boiando no que eles estavam falando. Ahm... Capítulo 5. Desmascarando o mistério do OVNI. É! Qual é? Nós temos que descobrir logo qual é a desse OVNI. Ah, pera. Uma corrida? O que ele quer fazer com os detetives? Ahm... Eu não teria tido uma ideia melhor, Buck. Ah, vocês ouviram aquele Gels, não é? Ele sabe que caiu em algum lugar aqui nessa cidade. Só pra vocês saberem, a minha pedra, a OVNI, tem alguma coisa a ver com isso. Então, vamos seguir o vento e descobrir. Vamos! É, é, seguir o vento. Vamos! Um OVNI... Parece improvável, mas... Eu devo dizer que... Isso parece um pouco suspeito até agora. Ah, se tem alguma coisa suspeita aqui, Whisper, é se alguém é você. Eu protesto! Enfim, vamos logo encontrar algumas pistas. Então, eu recomendo que eles comecem com uma fast desk e tal. Eu vou coletar algumas informações em artigos sobre OVNIs da fast desk no meu blog. E isso deve ser um bom ponto de partida para nós. E agora nós vamos fazer o link com a Hayley, que nós já temos o link feito com ela. Então, eu tenho que resolver, na verdade, algumas keyquests com ela. Nós já resolvemos. E agora, eu tenho que resolver... Meu Deus, mais keyquests com o Nate. Isso vai dar um trabalhão. Ai, meu Deus! Eu já volto. Então, nós não conseguimos nenhuma pista sobre aqueles OVNIs. É! Foi como... Procurar agulha no palheiro. Alguns mistérios que nós encontramos até que pareciam nos levar para alguma coisa, mas no final não eram nada. E eu tinha certeza que íamos encontrar alguma coisa. Eu estou pensando que seria melhor se nós perguntassemos direto para aquele Steve Jaws. Eu tenho certeza que ele sabe de alguma coisa. Anda, vamos para aquelas ruínas. É. Vamos para aquelas ruínas. Mas antes eu quero muito subir nessas caras. Gente, vocês não fazem ideia. Eu estou a mais de duas... Minha nossa, que vista legal. Olha que vista legal, gente. Eu sei que eu reclamo do tempo que eu fico aqui em off no Ecawatch. Mas sem brincadeira. Eu estou a mais de duas horas e meia para fazer as keyquests do Nate e da Hayley. Minha nossa. Foi muita coisa. Eu estou de saco. Eu não acredito o tempo que eu perdi para gravar um episódio. E eu nem sei se eu vou conseguir gravar um episódio inteiro ainda. Porque a bateria do meu headset está acabando. Mas vamos ver. Holy shit. Eu tenho que ir agora até o cara. Vai ser a mesma coisa. Eu vou cortar. Só que agora o Whisper bate. É. Ok. Finalmente chegamos nas ruínas. Eu não sei se vocês podem perceber pelo meu tom de voz. Mas eu estou muito, muito impaciente, cara. Meu Deus. Um jogo que era para ser super rápido de gravar. Está se tornando um dos mais demorados de todos. Por causa dessas keyquests. Vou te contar, viu? Yokai Watch. Às vezes eu te amo. Às vezes eu detesto. Mas bom. Senhor Jaws. Posso te perguntar uma coisa? Ele não está aqui. Talvez ele tenha saído para algum lugar. Whisper? O que é isso? É algum tipo de bilhete. O quê? Você encontrou alguma coisa, Whisper? Parece que o senhor Jaws me deixou uma carta. Sério? O que diz aí? Aham. Vamos ver. Caros, Nate e amigos. Eu encontrei uma pista sobre a localização daquele OVNI. Uma pista sobre a localização do OVNI? Sem chances. E eu tenho certeza que o local pode estar totalmente estragado e destruído. Então, é um local que seria muito perigoso. Então, eu decidi continuar a minha investigação sozinho de agora em diante. Mas, por quê? Isso se tornou perigoso demais para crianças como você. Eu espero que entenda. PS. Não tente me seguir. Steve Jaws. Isso só me faz querer ir atrás desse OVNI ainda mais. Ai, meu Deus. Eu deveria imaginar o Buck. Ele não mencionou sobre o paradeiro do OVNI. Então, é uma pena. Mas, eu acho que ele pensou em tudo. Ai, meu Deus. Se ao menos tivéssemos alguma pista. E talvez nós tenhamos, graças ao Nick com a Hayley e ao Fancy Death, que nós vamos conseguir agora. Uh, um novo modelo. Um novo... Uma nova versão saiu da Fancy Death. E parece que essa versão fala daqui de BBQ também. Ah. E eu achando que encontraríamos alguma pista daquele OVNI. Oh, meu pequeno gatinho sem fé. Acontece que essa última edição da Fancy Death tem uma edição especial sobre OVNIs que caíram. Sem chances. E o dono veio para St. Petersburg. Então... Exatamente, Nate. O que quer dizer? Quer dizer que... Tá rolando aqui? É isso que eu entendi? Bem, o dono parece ser um professor procurando por alguns portais. E parece que é uma mulher com óculos em sua cabeça. Eu não acredito. É a Gatley! Certamente faz você lembrar de alguém. Já pode ser a Diana Gatley. Ah, eu não conseguiria pensar em mais ninguém. Então vamos! Nós temos que ir até ela! Eu não acredito. A nossa namorada... Digo, a nossa professora Gatley. Nossa amiga. Quase... Wife. O namorado... Eu não... Ela é responsável pela Fancy Death. Pelo último volume. Eu não acredito nisso. Meu Deus, ela escondeu isso da gente. Bom, eu deveria suspeitar. Ela deu um volume... Quer dizer, ela disse pra Hayley que tinha um volume que ela não poderia dar pra Hayley. Isso faz todo sentido agora, cara. Meu Deus, eu não acredito. Gatley! Por mais que eu tenha ficado... Me sentindo traído agora por você nunca me contar isso. O meu amor por você só aumentou mais ainda agora. Graças a essa sua conexão com a Fancy Death, cara. Professora Gatley! Eu estou indo! Miracle me leva logo pra lá. Rápido! Anda! Não! Não é aqui! Não é aqui! Não é aqui! Não é aqui! É aqui! Ah! Pera! É aqui! North Beach! Wocky Woods! Rápido, Miracle! Meu Deus, eu não acredito! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ok, valeu, Miracle! E agora? Professora Diana Gatley! Eu estou indo! Oi, amor! Digo, professora! Haha! Olha só pra vocês! Bem-vindos ao... A dungeon do... Eu sempre esqueço o nome da exuberância. Ah! Parece que você está animada como nunca, não é? Mas é claro! Como eu não estaria animada em lugar como esse? Diana Gatley! Na verdade, nós... Sobemos que... Você tem a última edição na Fancy Death! Ah, é isso! Ela tem ligação com a Fancy... Meu Deus do céu! Mas nesse caso, eu tenho uma surpresa pra você! Ela nos deu! O capítulo 20! Você vai simplesmente nos dar assim, mas... Isso é tão raro! Ah, tá tudo bem! Eu já terminei de ler isso há séculos atrás! E além disso... Bom, eu já estou... É... Investigando outras coisas sobre os portais da exuberância... Eu não lembro o nome! Muito obrigado, Diana Gatley! Você é demais, cara! Eu acho que hoje é nosso dia de sorte! Ela tá felizona ali atrás! Então... Vamos ler logo isso, nhó! Ok, ok! Me dê só um segundo! Aqui para ser testemunhos de um senhor sobre os misteriosos objetos flutuantes! Então... Aqui menciono uma estranha luz iluminando o topo de uma montanha! O pistachio peak! Ah... O quê? Todo o pistachio peak? Isso é possível! Nós precisamos de alguma coisa mais específica do que só o pistachio peak, nhó! Ah... Ah... O D-Bunner tá certo! Enfim! Vamos falar para o Buck o que ele se descobriu! Ah... A Cordface! Ai, meu Deus! Ok! Eu já tô vendo! Eu vou ter que andar até onde o Buck tá, né? Imagina que eles sejam nossos esconderijos, mas... Namorada, eu já volto! Eu juro! Então o OVNI está no topo do pistachio peak, hã? Sim, e nós... Não temos ideia do que fazer agora! Seu tonto! Nós temos que ir encontrá-lo, é claro! Ei, eu não gosto dessa ideia, mas... Só temos um probleminha! Um probleminha, nhó! O velho Key Site da loja de relógio já me disse uma vez uma coisa! Ele disse que nós podemos chegar até o Monte Pistachio se passávamos pelo Grumbler's Grotto! Ah... E qual é o problema? Bem, o problema é chegarmos até o Grumbler's Grotto, em primeiro lugar! Nós temos que chegar perto de... Quase pular o rio com a nossa jangada! Mas tem muitas pedras no caminho, então seria muito complicado! Ah... Então, agora eu estou vendo o que você quer dizer com o problema! O que significa que precisamos de alguma coisa pra passar pelo aquele rio primeiro? Aparentemente o rio é bem perigoso... Ah... Passar pelo rio... Então você acha que a gente tem que melhorar a nossa jangada? Exatamente! Então aquelas rochas não serão problema nenhum pra gente! Nós vamos passar por cima delas! Nós podemos conseguir algumas partes pra poder fazer isso lá no lixão! Então eu acho que nós não temos tempo a perder, não é, Buck? O Whisper está gostando muito do Buck! Lá no lixão que nós nos encontramos na primeira vez! Aham... É, parece que sim! Pare com isso e vamos logo! Nós não temos tempo a perder! Temos que melhorar logo a nossa jangada! E aí... Ok! Vamos lá então! Ah... Pra mais andar nesse jogo... Minha nossa, eu não aguento mais ir de um lado pro outro e eu caio hoje! Ah! Ah! Finalmente eu cheguei, Buck! Ah, aí estão vocês! Yes! Você conseguiu encontrar alguma coisa para a nossa jangada? Ah, bem... Não consegui encontrar nada, não! Ah, isso é mal! Ah, que pena! Eu sou atrás de uma coisa que podemos fazer com que ela passe por cima das coisas! Ah... Como assim? Buck, você não acha que a gente já está indo longe demais com uma jangada? Você quer que ela pule também? Então precisamos de tipo um... Uma mola? Eu vou encontrar ela por aí! Nate! Você e os outros devem checar outras áreas aqui também! Ah, ok! Entendido! Pode deixar pra onde o jogo me mandar ir, eu vou! Ok, é pra esquerda! Tudo bem, vamos lá! Ué! Seixas que... Ah, não! Eu não tenho rank C! Ah! Ok! Agora eu tenho, finalmente! O rank C! Depois de um bilhão de minutos depois! Depois de muitas quests! Eu finalmente posso prosseguir com a história! Como eu odeio tudo isso! E tudo, no final das contas, vai ser pra nos levar pra uma briga! Uma boss fight! Olha só que legal! Talvez não agora, mas no futuro, muito em breve! Enfim! Ah! Que ódio! O mapa! Show! E agora? O que que é isso? Ah! O que que é isso? Olha só! É uma mola! É um pula-pula! Eu sei lá o que que é isso! Nossa! Isso vai ser perfeito! Bom trabalho, Nate! Agora só precisamos colocar debaixo da nossa vangada! E vamos estar pulando por aí! De um lado pro outro! Eu não vejo que você veja tão legal nisso, Black, mas tudo bem! Ai, meu Deus! Eu tô exausto! Eu não quero mais continuar pulando! Andando de um lado pro outro! Eu vou ter que fazer isso de novo! Todas as partes estão aqui! Agora só precisamos colocar na jangada! E você acha que podemos fazer isso sozinhos? Não pense que não, seu covarde! Nate! Vai ficar tudo bem! Eu sou esperto e... Nós conseguimos construir ela juntos, então... Vai ficar tudo bem! Vamos resolver isso agora! Ok! A qualquer momento! Uh! Ela não mudou nadinha! E ela está pronta! Ah! Eu imaginei que... Você sabe, ela pareceria um pouquinho diferente, mas... Nós vamos conseguir passar por cima das rochas agora! Você parece um gato nervoso no meio de um quarto cheio de pedras! Não se preocupe! Ele está completamente pronto pra passar por cima das rochas! Rublar e Grudel! Aí vamos nós! Ai, eu não sei se eu estou muito animado pra essa ideia, Book! Mas eu definitivamente preciso descansar! Eu não aguento mais, gente! Eu espero que eu entendam! Eu não sei quanto tempo deu esse episódio, eu não faço a mínima ideia! Eu espero que o tempo bom, mas... No próximo episódio, sim! Nós iremos até esse Grudel! Blá, blá, blá! Descobrir mais sobre o mistério do OVNI! E talvez desvendar o que realmente caiu aqui em Sudpinetsburg! Até lá!